Ô DJ, aumenta o som aí, vai começar Fundo, sinto Rogério Perdido na putaria, com várias bebezinha Fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada, só cerveja gelada Não tô valendo nada, então joga Vou balançando, balança, balança esse popô Então, joga esse popô, bebê, joga esse popô, neném Joga esse popô, ai, 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 ai Joga esse popô, bebê, joga esse popô, neném Joga esse popô, ai, 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 ai O vô docinho do Rogério, que vai fazer balança O vô docinho do Rogério, que vai fazer balança E ela pode, pode, pode sentar E ela pode, pode, pode sentar Ô DJ, ô DJ, quando eu contar de um até três, elas vão jogar Um, dois, três, joga Só balançando, balançando, balançando o popô Só balançando, balançando, balançando o popô Só balançando, balança, balança o popô Só balançando, balançando, vai, 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 vai Ô morena gostosa, do 085 Tu vai sentar pro puto ou vai sentar pro putinho mãe Loura gostosa do 085 Vai sentar pro puto ou vai sentar pro Tu tá bom nessa sua bunda Tu tá bom na bunda Tu tá bom na bunda Tu tá bom nessa sua bunda Tu tá bom na bunda Tu tá bom na bunda Tu tá bom na bunda Eu já tô preparado, beck bolado, tênis, a Nike, um cordão Coloquei o melhor perfume pra você, bebê O pai tá bonitão, o pai tá cheirosão O pai tá bonitão, o pai tá cheirosão Hoje eu só taco, taco, taco na novinha do bundão Hoje eu só taco, taco, taco na novinha do bundão Hoje eu só taco, taco, taco na novinha do bundão Hoje eu só taco, taco, taco na novinha do Hoje eu só taco, taco nesse bundão Hoje eu só taco, taco nesse bundão, bebê Taco, taco nesse bundão Hoje eu só taco, taco nesse bundão Fundo, sinto, Rogério Meu parceiro, Max, Lou, de CDs Fugir do cavalo, com a lagoa no estourar DJ Danielson DJ Danielson